Você vai crescer, então verá como é bom sofrer, sofrer e amar, se eu não sou seu bem, porque é jovem pra mim, eu te esperarei até o fim, até o fim. O amor é assim, nos faz sofrer, com você serei capaz de morrer, se eu não sou seu bem, porque é jovem pra mim, eu te esperarei até o fim. O tempo passa depressa querida, então nós dois uniremos nossa vida, você vai crescer, então verá como é bom sofrer, sofrer e amar, se eu não sou seu bem, porque é jovem pra mim, eu te esperarei até o fim. O tempo passa depressa querida, então nós dois uniremos nossa vida, você vai crescer, então verá como é bom sofrer, Sofrer e amar, se eu não sou seu bem, porque é jovem pra mim, eu te esperarei até o fim, até o fim, até o fim.